Foi há cerca de um ano, pelas 20 horas do dia 30 de agosto, um novo canal nasceu e foi a pensar em si. Unifé TV. Programas de entretenimento versus amigos, notícias de última hora e entrevistas memoráveis. Todo dia, toda a semana, sem parar. Desenhámos o melhor para si, para que todos os dias pudesse estar a par de toda a atualidade e assuntos de interesse. E foi nesta sala onde tudo começou. Foram mais de dois meses dedicados a construir um plano diário diversificado, rigoroso e amigo. Mas o melhor ainda está para vir. Depois de um ano, voltámos a arregaçar as mangas e estamos novamente a preparar o melhor para si. Mais programas, mais informação, mais entretenimento. Tudo claro. A pensar em si. Por isso não perca no dia 31 de agosto o que aí vem. Estamos a preparar a receita certa para a sua vida.